Doutor Ricardo, o crime que aconteceu ontem à tarde no Setor 10, a polícia já tem informações de quem cometeu e está na busca dessa pessoa, né? O crime já está esclarecido, foi um adolescente que matou a vítima. Essa vítima encontrou o adolescente lá na rua, ali na esquina da casa onde morava, e acusou esse adolescente de ter tentado entrar na casa dela, provavelmente para cometer um furto. E aí eles discutiram ali brevemente, a vítima tentou dar um soco no adolescente, esse adolescente sacou uma arma, foi relatado como uma escopeta e efetuou um disparo, que acabou matando o seu José lá no meio da rua. Além do seu José, esse adolescente parece que já cometeu outros crimes, inclusive crime de homicídio. Esse adolescente tem 15 anos e ele já matou uma outra pessoa em dezembro do ano passado lá no Setor 10, esse foi um outro adolescente, esse caso já tinha sido encaminhado lá para a delegacia da mulher, que cuida de atos infracionais, então esse de ontem também foi já remetido hoje para a delegacia da mulher para que possa fazer os procedimentos em relação a esse adolescente. Esse garoto, ele está sendo considerado furagido, sabe o paradeiro dele? Não, ele sumiu, a família não sabe o paradeiro dele, e agora lá os policiais, o doutor Camargo, os policiais da delegacia da mulher é que farão as dirigências no sentido de encontrá-lo. Doutor, há tempos nós não tínhamos um mês tão atípico como esse mês de abril. São vários os crimes ocorridos na região, atendidos pela delegacia, inclusive uma tentativa de homicídio que aconteceu ali na RO no dia 4 de abril. Essa tentativa também já está esclarecida, foi um crime ali apaulado, a vítima acusou o suposto infrator, que ele é conhecido como cowboy, de ter furtado um relógio, e aí eles brigaram lá, a vítima falou que ia matar o filho do cowboy que está lá no Cezé, quando ele saísse do Cezé, que já tinha um desentendimento, aí o cowboy disse que ficou ali com raiva, pegou uma ripa e desferiu esses dois golpes na cabeça da vítima. A vítima ficou em estado grave, segundo as últimas informações, continua em coma até hoje lá no pronto-socorro João Paulo II. Já a arma utilizada no homicídio ontem no setor 10 foi encontrada? Não, a arma não foi encontrada ainda. No dia 18 de abril foi o homicídio do Heron, também popularmente conhecido como Bianca. O homicídio se apresentou? É, eles foram, na verdade, as pessoas envolvidas na briga foram conduzidas à delegacia já naquele momento, e já foram ouvidas, o delegado pantonista naquela oportunidade não tinha informações concretas, classificou como lesão corporal, mas a vítima veio ao óbito posteriormente, então foi instaurado o inquérito e já com autoria esclarecida. Então vai ser remetido já de imediato ao Poder Judiciário para que possa haver o processo. Naquela situação desse homicídio, a briga foi por causa de um ponto, mas quem desferiu a facada realmente? A briga foi por causa de um ponto de prostituição, que a vítima queria cobrar R$ 500 pelo uso desse ponto de prostituição, acabou baixando para R$ 300, mas aí a outra travesti que estava envolvida na confusão disse que não tinha dinheiro, não tinha como pagar, elas entraram em luta corporal, e uma amiga dessa outra travesti que chegava lá à residência também entrou na briga e foi essa pessoa que deu as facadas. Já no domingo, dia 19 de abril, foi acionada a polícia também para comparecer na cidade de Alto Paraíso, visto que um crime de homicídio havia tirado a vida de Diogo Domingos da Silva, no próximo estabelecimento comercial conhecido como Viracopos. O crime do Diogo, nós já temos também algumas informações, tem um suspeito que ele já foi identificado, mas para resguardar o sigilo da investigação, nós vamos passar essas informações posteriormente. Ele ficou de se apresentar aqui na delegacia para prestar esclarecimentos, não apareceu, então agora nós vamos procurá-lo. E pedimos também à população, quem souber informações, quem souber sobre o paradeiro dessa pessoa, ou informações sobre o crime, que possam nos procurar no 197, que é o nosso disco de denúncia, 35353510. Duas pessoas acabaram tendo notoriedade a nível de Estado e Nacional, o Reis e o Leonardo César, que são pessoas conhecidas pela morte do cabo S. Campos, também estão envolvidos em mais dois crimes de homicídios em Cujubim. Nós identificamos a participação deles em outros dois homicídios, foram homicídios de usuário entorpecente, o Diogo e o José Marcos, um dia 15 e o outro no dia 16 de janeiro, e nós tivemos lá naquele episódio da morte do S. Campos, informações de que eles seriam os autores desses dois crimes, e foi encaminhada uma arma apreendida com o Reis para a balística, e a balística deu positiva, somando a balística já com os depoimentos que tinham sido colhidos, então foi representada pela prisão, e o juiz da primeira vara criminal decretou a prisão preventiva deles por mais essas duas mortes lá no município de Cujubim. Então agora eles vão responder a mais esses dois processos, e provavelmente irão a júri popular. Apesar dos contratempos, a Delegacia de Homicídios tem esclarecido boa parte dos crimes ocorridos aqui na região do Vale de Amarim. É, na semana que vem teremos mais novidades, eu acredito que agora, nesse mês, você disse a pedágio do grande número de crimes, quase todos estarão esclarecidos dentro do próprio mês, ou no início do próximo mês. Então, isso realmente demonstra que o trabalho está sendo feito, nós temos uma dificuldade em relação ao Cujubim, deixar isso bem claro, porque Cujubim vive uma onda de crimes, uma onda de homicídios, e nós não temos estrutura adequada para estar fazendo o atendimento lá. Então, isso aí prejudica muito o nosso trabalho. Então, salvo esses crimes de Cujubim, os outros crimes aqui da região, principalmente o GERI-QUEMES, a resposta tem sido rápida, e a maioria desses crimes estão elucidados ou próximos já de uma solução. Doutor, esse do setor oito, do polo moveleiro, de ontem à noite, a vítima ainda não foi identificada, poucas informações, uma arma de uso restrito sendo utilizada nesse crime, o que a gente pode falar, o que a população pode contribuir? Em relação a esse de ontem, nós estamos, nesse primeiro momento, tentando identificar a vítima para buscar, aí, delimitar as linhas de investigação, delinear quais seriam os possíveis motivos do crime, pedimos à população, mais uma vez, essa ajuda, essa parceria, o 35353510, 197, não precisa se identificar, que o sigilo da informação é resguardado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto